Oi gente, meu nome é Amanda Tayeli, sem enrolação, vamos lá. Eu vou dizer o nome da música que vai explodir seu cérebro, literalmente. Quem não me conhece, eu sou a Amanda Tayeli Pacheco Silva. O nome que tá aí no meu canal é Souzy, porque é uma homenagem à minha mãe, querida. E depois que a música é muito boa, então deixa o like, se inscreve no canal, é tipo assim, essas notificações, que ajuda o canal a crescer, mas com novos vídeos. Já temos o Pet Responde e o Curiosamente, que foi o nome que eu achei mais impróprio, mas eu não sei se eu vou botar esse ainda. Eu vou perguntar pra algumas pessoas da minha escola, algum nome de um novo canal que eu criei nesse mesmo canal, que eu chamo de Curiosamente, mas eu não tenho certeza se esse nome é bom, porque ele é bem esquisitinho. Bom, se você estiver com ânimo baixo, triste, com raiva, bota essa música, que você vai ficar melhor. Ela, essa música, é muito contagiante. No primeiro dia que eu vi, eu não consegui parar de escutar de tão bonita e legal que ela é. Bonita, não sei, porque ela é da Disney, mas eu achei ela bem incrível. É, noite é, a música é. A noite árabe. A noite árabe. A noite da árabe. A noite árabe é a noite da árabe. Qualquer coisa assim, porque ela é muito boa, você vai gostar. Então, é isso. Tchau, beijo.